Explica a paz nova como que funciona hein Medleyzão de putaria, corralho Esse é o DJ D Tchau, obrigado Fica com Deus DJ D de novo, porra Putaria, putaria No 12 de madrugada Putaria, putaria No 12 de madrugada Esse é o DJ D Que te leva pra casa É o Muriola Azevedo Que te leva pra casa Putaria, putaria No 12 de madrugada Putaria, putaria No 12 de madrugada DJ D que te atravessa Muriola que te atravessa Vai se atando, 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 atando Na pressa Vai se atando, atando, atando Na pressa Vai se atando, 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 atando Na pressa Oi, oi, DJ D, oi, oi, machuca ela Taca, taca nas piranha, aqui da favela Nós que taca, taca, toca e ela fica louca, louca Nós que taca, taca, taca e ela fica louca, louca É o DJ D que vem de droga, que tá comendo as piranha na boca É o Murilo que vem de droga e tá comendo as piranha na boca É o DJ D que vem de droga e tá comendo as piranha na boca Na favela só toca o que as piranha gosta Esse é o DJ D, caroi D, cuidado com o drink na calçada aí, piranha Que o bailão tá do jeito que tu gosta Vai começar agora o Mandela, essa porra aqui é novo império Tipo Vavá, porra, tipo Babão Tchau, obrigado, caralho, próxima estação, sucesso DJ D de novo, porra Putaria, putaria, no 12 de madrugada Putaria, putaria, no 12 de madrugada Esse é o DJ D que te leva pra casa É o Murilo Azevedo que te leva pra casa Putaria, putaria, no 12 de madrugada Putaria, putaria, no 12 de madrugada DJ D que te atravessa Murilo que te atravessa Vai se atando, se atando na peça Vai se atando na peça Vai se atando, se atando na peça Oi, oi, DJ D, oi, oi machuca ela, taca nas piranha aqui da favela, nós que taca, taca, toca e ela fica louca, louca, nós que taca, taca, taca e ela fica louca, louca, é o DJ que vem de droga, que tá comendo as piranha na boca, é o Murilo que vem de droga e tá comendo as piranha na boca, é o DJ que vem de droga e tá comendo as piranha na boca, na favela só toca o que as piranha gostam, esse é o DJ de caroide, cuidado com o drink na calçada ai piranha, que o bailão ta do jeito que tu gosta, vai começar agora uma dela, essa porra aqui é novo império, tipo vavá porra, tipo babão, tchau obrigado caralho, próxima estação, sucesso, DJ de novo porra e aí